Vamos ouvir o meu. Bora lá. É no Vito. Não sei que idade é que ele tem, mas ele não é assim, então não. É, este é um som novo dele. Pão na mesa, não falta nem que eu adormeça mais tarde. Bolo para a sobremesa, mas prefiro partir em metade. A rede tá bem presa e suporta esta minha vontade. Sabem quem é que faz falta? O Auto-Tuna. E vou só deixar esta no ar. Para ver se ele aparece. Para ver se ele ganha o incentivo. Fica pra de paz. Fica pra de paz. Talvez um dia eu vá. Para ver se não muda nada. Fica pra de paz. Fica pra de paz. Pá. Se calhar anda aí no meio deles. Um tempo sem pensar em nada. Um abraço pra o Auto-Tuna. Da carne na brasa que aqui ninguém se acanha. Hei de pagar com sonhos o que mais nada vai comprar. Rezo pelos que tenho e por aqueles que me acompanham. E saúde para todos os que não quiseram ficar. Deixa-me ir pra lá. Já nem estou a sentir saudade. É aqui que quero ficar. Que é grande a cena este. Tem que ir ver um concerto deste gajo. Não é de morrer sem ver um concerto deste gajo. Digo já. É do Yang este som. Deve ser um efeito. Boa, irmão. Yang verinha. Muito forte, pá. Ouvi muito este solo também, pá. Eu arrisco dizer que toda a discografia do Yang está na minha playlist. Muito bom, meu. Fortíssimo, caralho. Cagando a gajos, pá. Muito bom. Muito, muito bom. Muito forte. Muito bom. Muito bom.